E também não poderia deixar de agradecer ao Tiago, meu ex-marido, porque eu fui atendida pelo IP dele, porque ainda somos casados no papel, então eu pedi ajuda para ele e ele prontamente se prontificou a ver a autorização para a minha consulta, então quero agradecer muito, gratidão. E nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente, então grata ao meu ex-marido Tiago, muito obrigada pela ajuda. O ex-marido de Andressa Uraque, Tiago Lopes, foi aos stories de seu Instagram para soltar o verbo sobre a situação da ex-PO. Este é o momento que todos os amiguinhos de balada, que dizem que a amam pelo Instagram, somem. O único que sobra para ajudar com o atendimento médico é o abusador aqui, afirmou ele. Andressa foi internada em uma unidade de saúde em Porto Alegre para uma cirurgia de emergência para remoção de pedra nos rins. Oi gente, tudo bem? Estou passando por aqui para tranquilizar vocês. Arthur estava aqui comigo, ele que fez abaixo do meu hospital. Fiquei internada porque fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal, pedra no rim. Agora minha mãezinha está aqui comigo. E está tudo bem. Estou passando por aqui para dizer para vocês que já foi operada, o cálculo foi retirado e está tudo bem. Agora vou para casa. Quero agradecer toda a equipe do Ernesto Dornelles, desde o faxineiro ao diretor, todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. A equipe toda, o pessoal da limpeza, todos foram muito queridos, me recepcionaram super bem. Atendimento maravilhoso de qualidade, humano. Então estou muito feliz com o atendimento e voltando para casa muito satisfeita com o trabalho feito pelo hospital Ernesto Dornelles, daqui de Porto Alegre. E também não poderia deixar de agradecer ao Thiago, meu ex-marido, porque eu fui atendida pelo IP dele, porque ainda somos casados no papel. Então eu pedi ajuda para ele e ele prontamente se prontificou a ver a autorização para a minha consulta. Então eu quero agradecer muito, gratidão. E nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente, né? Então grata ao meu ex-marido, Thiago. Muito obrigada pela ajuda. E também quero agradecer a todos os meus amigos, as minhas amigas que estavam preocupadas, mandando mensagem. Eu não respondi porque eu estava muito mal, eu estava com muita dor. E na hora da dor a gente não pensa em mais nada, só pensa em resolver o problema e foi isso que eu fiz. Acabei internando, nem falei para algumas pessoas que estavam internadas, porque eu não gosto de postar desgraça. E nem iria postar, mas como a imprensa é muito rápida, a imprensa já estava divulgando antes mesmo de eu falar que estava internada. Então, mas deu tudo certo, graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso, o médico foi ótimo. Ele quebrou as pedras que estavam trancando o canal do meu xixi e está tudo bem. Então, muito obrigada a todos que mandaram mensagem. Muito obrigada quem me ligou, desculpa não poder responder todos vocês, porque realmente ainda estou em fase de recuperação e agora é voltar para a casinha. Obrigada quem me ligou, desculpa não poder responder todos vocês,